Oi só, gente, a mãe já aqui no canal, e aí só, nem estamos aqui no Blade Ball, porque hoje, pessoal, a gente vai estar conferindo aqui a nova temporada, então, bora lá. Beleza, só, nova temporada que foi lançada, e só um detalhezinho que eu queria colocar, falar antes pra vocês, é que, olha que espadinha aqui que linda que eu consegui na temporada passada, gente, é, né, num evento de Halloween, uns dias antes eu tinha 140, é, 1400 abóboras e eu não sabia o que gastava. Aí eu falei, ah, vou girar aquela roleta lá, que é bem parecida com essa aqui, já que não tem muita coisa, é, muito diferente, né, é, não tem o que eu gostar, além de dinheiro e esse spin. Aí eu fui lá e girei e consegui essa espada linda, pessoal, uma espada, uma espada única, né, não tem como conseguir de outra forma, e ela é assim, ó, gente, eu achei bem bonitinho que essa coisa aqui na pontinha me lembrou uma estrela, eu achei bem bonita, sim. É, o outro que eu tinha vontade de ter, pessoal, era essa aqui, ó, mas era uma outra de, dessa, que tinha duas, né, tinha essa aqui e tinha a outra que era uma roxa, eu queria ela também, mas deu, é, mesmo com essa aqui, eu achei essa aqui muito bonita. Vamos falar logo sobre a temporada. Bom, é, essa temporada aqui é Natal, né, gente, então, esse tá no final do ano, então aqui tem a mesma coisa lá que dá Halloween, só que por ser de Natal, né, aqui quando a gente consegue o level 40, né, no pago, a gente ganha essa espada e provavelmente, se ficar atualizando, vai conseguir outra. Então, a gente vai fazer as missões aqui até conseguir tudo isso aqui, e aí, é, a gente conseguir, né, o, um, terminar. A segunda coisa é esse Explor, é, Explosão Crate, né, que é bem bonito, ó, eu, nossa, esse de nuvem aqui é lindo, que é 150, ainda não tem dinheiro, mas a gente vai conseguir. Esse Winter Spinner, que é de gelo, é aquela mesma coisa de girar, ele tá pago, né, ele tá 400 agora, igual o outro, não tem dinheiro ainda, então a gente vai conseguir, mas a gente vai conseguir. A terceira coisa é esse daqui, que a gente consegue por dia, né, todos os dias, se a gente entrar por 14 dias, a gente consegue esse negócio. O Shopping aqui, que a gente consegue essas coisas, né, dinheiro e etc, e esse aqui por tempo de jogo, né, então vamos ficar aqui 3 horas, pra gente poder aqui pegar o de 100. E outra coisa, pessoal, é que, ó, aqui não tem vídeo de jogo, a gente já consegue isso aqui também, isso aqui, é, de 21 dias jogando. Eu entrei, acho que era pra eu estar no quinto dia, pessoal, mas eu esqueci de coletar, né, quando eu entrei, então. E, ó, o mapa tá assim agora, vi que tem mapas novos também, tá, então vamos jogar aqui, pra gente poder conseguir esse negócio, pra gente poder girar e fazer também as, as missões. Vamos ver aqui, quais são as nossas caches. É, jogar 15 vezes no modo ranqueada, é, ficar no top 5 em qualquer modo, é, ficar no top 2 em qualquer modo, é, ganhar um jogo, ganhar dois jogos e, é, jogar por uma hora. É, jogar 10 diferentes, com 10 diferentes espadas em qualquer modo, é, eliminar quatro players na parte da solo, sobreviver por 200 minutos, jogar 360 minutos. Jesus Christ! Quando bate, a animação sai. Sempre a coisa sempre funciona, sempre não, né, mas a maioria das vezes. Tá, vamos coletar aqui as quests. Ué, não ganhei não, ah, tá, ganhei. Ah, e, ó, pessoal, mapa novo, de neve, bonito, ó, esse bichinho de neve aqui, eu sempre quis fazer um desses. Um dia faria ainda. Ó, aquilo aqui, ali é o quê? Um poço. Poço da Samaria. Vamos ver, caches. Vamos jogar no modo rank, não, peraí, deixa eu ganhar mais uma vez só. Ah, não, só tem eu e o Kari. Oh, my God. Matei. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nervoso. Não, por que time não? Mais forte. Oh, meu Deus. Não preciso. Representei aqui, ó, o meu time. Aí, consegui aqui, ó, gente, consegui. Ah, vou ficar a FK agora, gente, pra gente poder girar aqui, ó, esses bloquete. Não é? Ah, é um spin, o Warrior Spin, vamos ver. Consegui um explosão? É Kariot, vamos ver. Vamos ver. Ah, consegui. Vamos ver qual eu peguei. Oi, vamos ver, vamos ver. Esse é de Halloween? Ah, não. Ixi, boa. Ai, que lindo aquele ali, gente. Ah, deixa eu ver. Esse aqui, ó, que eu peguei. Por que tá Halloween? Não entendi. Mas, ó, esse aqui, ó, gente, é lindo, hein? Bonito, quero pegar ele depois. Matei. Tem que matar as meninas ali, hein, que elas estão juntas. Elas não são ruim, não. Matei. Oxi, eu fui mandar pra menina. Droga. Nossa! Bizarro sobre a vida. Vai, Sparta. Devia ter usado a minha habilidade. Você que troca. Nossa, tá indo bem, pô. Bem demais. Boa. Nossa, boa. Vai, Sparta. Vai, Sparta. Vai, Sparta. Vai, Sparta. Ai. Deixa eu ver aqui, ó. Boa. Isso. Ixi, lá vem ele. Matei. Pela hora, eu só perdi porque eu virei, pô. Eu queria mandar a bola pra menina. Eita. Ah, Sparta. Eita. Oxi, droga. Demorei muito. Eu fui muito rápido, na verdade. Boa. 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 Primeiro, hein. Oxi, todo mundo já saiu. Ah, saiu. Oxi, começou errado. Matei. Meu amigo, que pressão, hein. Nós três agora. Nós dois, né. Que... A gente é do mesmo time. Aê, gente. Em primeiro lugar, hein. Poxa, usei sem querer a habilidade. Ai, eu fiquei esperando ela utilizar e não foi. Ai, Sparta, Senhor. É isso, Sparta. Você tem que conseguir... Ah, o do carinha do time deles também morreu, entendeu? Ai, não tem problema eu morrer. Agora você só tem que ganhar. Ah, vai, confio em ti. Confio em ti. Apresenta aí, Sparta. Boa. Aê, boa. É, pô. Primeiro lugar. Nossa, ainda bem que a usabilidade. Ai, Deus. Representa, Sparta. Vai lá. E tem que ter aqui os inscritos do canal. E eu também, né. Que eu sou. Muito ruim. Você contra eles. Vai, você consegue. Quem são eles? Você já matou eles. Vai matar ela de novo, já. Consegue. Boa. Já foi, já foi. Já foi um. Boa. Boa. Não, mas de boa, pô. Jogou bem. Mesmo se você estiver com o escudo, vai clicando, porque... Ele usou, pô. Não, eu usei na hora que ele usou, pô. Ele descarregou. Eu e ela agora. Muito nervoso. Eu e ela agora. Muito nervoso. Está ótimo. Não tem. Droga. Terceira. Mesmo pontos que o segundo. Descarregou. 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 Vai Sparta, vai Sparta, vai Sparta. Ah, sai daqui, oh seu chato. Ah não, sai daqui, seu satanás. Quero matar esse dinossauro que fica no meu pé, que raiva. Boa. Oxi, ficamos segundo porquê. Vamos virar de costas, não é nem tempo. Viu, duas batidas e saiu o escuro, mas tem que ficar ligado. Aê, GG, GG, gente, GG. GG, victory. Consegui, ó, o prêmio aqui, ó. Vamos abrir o baú aqui. Nossa, de novo, esse bicho tá me perseguindo. Mas é bom. Aê, gente, ó, consegui. Aí, ó, dá pra rodar aqui, ó. O Explore Crate. Vamos ver. Consegui, ó, esse aqui. Explosões. Witer. Legal. Conseguimos, pessoal. Obertar as missões, todas as missões do dia. E essas aqui, ó. A gente vai ver. Vai ter que fazer durante a temporada, né? E ainda assim, subimos de Loevel, né? Ganhamos várias partidas aí. Foi bonito. Então é só isso. Se você gostou desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Compartilha com os seus amigos. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa nova temporada. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo e tchau, tchau.